Vamos recomeçar, vamos retomar os trabalhos deste 5º Congresso Nacional da Fonação Profissional. Peço então que tomem os vossos lugares depois desta pausa reconfortante, nomeadamente porque houve oportunidade de falarem com amigos, com colegas, com conhecidos e se calhar com desconhecidos também. É sempre um espaço de network estes intervalos. E o 2º painel deste nosso Congresso tem por tema Transformação do Diagnóstico à Transferência. Vou chamar o moderador, que é o Dr. Pedro Ramos, da TAPER Portugal, que vai moderar o debate em que vão participar o Dr. João Leite, que é consultor, e o Dr. Luís Filipe Monteiro, da Mota Engil. O Dr. Engenheiro, não sei, mas... Que vão participar então neste debate sobre Transformação do Diagnóstico à Transferência. Ora, bom dia a todos. Espero que o intervalo tenha sido revigorante. É um enorme gosto deste lado, quando olhamos para aí e vemos uma casa completamente cheia, para falar, ouvir, partilhar histórias, processos, projetos, comentários, opiniões, sobre esta coisa que nos é para todos muito querida, que é a formação, os processos de formação e de learning nas organizações. Eu, ando fascinado, confesso que hoje já ouvi duas, três vezes esta expressão, e de facto também ando fascinado com este novo conceito da passagem do training para o learning. Portanto, no próximo intervalo, quem tiver ideias fantásticas sobre isto, pelo amor de Deus, partilhe também comigo, porque é um tema que me é especialmente querido. Bom, mas, porque ainda por cima eu venho da TAPER Portugal, portanto vamos voar até a hora do almoço, não é? E vamos voar mesmo, enfim, há aqui alguns recados diretos, como já perceberam, aos nossos oradores. De facto, o tema desta sessão é transformação do diagnóstico à transferência. Portanto, no fundo, estamos a falar do ciclo completo do processo de formação. Portanto, do diagnóstico até à transferência dos conhecimentos, das competências e por diante. Mas eu não sou orador, eu vou ser só o homem do micro, não é? Os oradores são estes dois senhores que estão aqui do meu lado direito. Aqui ao meu lado, e que será o primeiro orador, está o João Leite. O João Leite é psicólogo e trabalha em regime independente com várias entidades públicas, privadas, em Portugal e no estrangeiro. E tem feito, de facto, um grande investimento e é um homem dedicado nas questões da intervenção, da aprendizagem, dos novos processos. E, de facto, vem partilhar connosco ideias e um bocadinho esta sua visão sobre tudo isto. Depois temos o Luís Monteiro, que é um RH também, somos colegas. Luís Monteiro é o Diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade da MOTENGIL. E que é um homem da casa, é licenciado aqui em Estão de Recursos Humanos por ISCTE. E depois tem também o mestrado em Estão de Recursos Humanos. E que também vem trazer e partilhar a sua experiência na MOTENGIL, num projeto muito particular. Bom, depois das duas intervenções vamos ter um debate, vamos conversar. E também teremos uma sondagem online. Mais duas perguntas aparecerão aqui, para nós todos votarmos. E também teremos um convidado. Portanto, temos aqui muitas surpresas. O palco está montado. E passava então a palavra já ao João Leite, que vem, no fundo, abrir aqui as hostilidades neste tema, transformação do diagnóstico à transferência. Força, João. Bom, não sei se já se ouve. Sim, já se ouve. Ainda não? Deve estar para um 3. Sim, já se ouve. Ok, então bom dia. É um gosto estar aqui. Não sei se foi uma boa opção para si, mas vou fazer o possível, se não deixar ficar totalmente mal, só em parte. Eu tenho trabalhado na formação, em várias áreas, e assisti, estou aqui desde o princípio, e a determinada altura, não me ocorreu ir embora, antes de intervir. Porque, de facto, a primeira parte do que vimos, temos aqui, damos aqui dois exemplos de coisas bem estruturadas, de coisas irrepreensíveis, com modelos muito bem feitos, muito trabalhados, com muita competência. E aquilo que lhes venho trazer é a experiência de terreno, de coisas que trabalho com muitas entidades, empresas, associações, terceiro setor, hospitais, e lido com esta coisa da formação a vários níveis, e provavelmente aquilo que lhes vou trazer aqui pode ser uma desilusão, porque podem ver assim, mas afinal, é o céu ou é o inferno? Podemos ter as duas coisas. E a começar por definir os chamados princípios estruturantes, que é, nós, para podermos avaliar, para podermos fazer o diagnóstico, para podermos fazer, e fazer vingar a formação, precisamos saber do que é que estamos a falar. Se estiver a ser redundante, eu poderia, para sinalizar, é que eu avanço. Mas há coisas que é preferível ser redundante a ser omisso. E então, e a falar-lhes dos cinco princípios estruturantes da formação. Eu, como sou muito auditivo, que é a minha formação musical também, sou muito preso às mnemónicas. Então, princípios estruturantes, se for pelas iniciais, dá-os pés. Então, do pé para a mão, e assim nunca mais se esquecem, os princípios estruturantes para irem do pé para a mão. Nós sabemos que são cinco princípios estruturantes na formação. Então, o primeiro princípio estruturante da formação, qual é? É que a formação não é um objetivo. A formação é uma atividade. Isto é uma coisa que pode parecer... Há quem diga assim, isto é semântica, ou é estilo, ou é eufemismo. Não é. É uma questão estratégica. Formação não é objetivo. Portanto, eu vejo muitas vezes, leio muitas vezes, o objetivo da empresa é formar X trabalhadores. Não é. Da mesma maneira que o objetivo não é conduzir. Se eu andar às voltas ao Quarteirão, também já cumpri o objetivo. Não. Já conduzi, só. Não cheguei a lado nenhum. Portanto, a primeira coisa, o princípio estruturante, é nós termos esta certeza. Aliás, aqui já foi dito na primeira parte. Esta certeza e termos este rigor de que formação é atividade. É uma coisa que se faz. E eu só sei que é atividade respondendo a dois critérios. Faz-se e custa dinheiro. Portanto, quando responde a estes dois critérios, é uma atividade. Segundo princípio... Se ele salta, salta. O segundo princípio é que, se é atividade, tem custos. Tem orçamento e custos. E como vocês sabem, toda a gente aqui sabe, que os custos, o dinheiro, tem dois destinos. Que é, ou enterra e morra, chama-se isto de despesa. Ou enterra e salta outra coisa, chama-se isto de investimento. E a outra coisa chama-se de retorno. Portanto, se a formação é uma atividade, se é atividade e tem custos, eu tenho que desenhar e fazer para isto ter retorno. E não ser despesa. E depois já vamos ver mais para a frente o que é que eu estou a falar nisto. Porque há muita gente que... Não é que seja contra a formação, é contra quando ela acontece. É uma coisa diferente. Porque vê sempre aí um custo. E estamos a falar de empresários e de empresários. Não estamos a falar de outras pessoas. Terceiro princípio estruturante. Que é, se é uma atividade, e se isto está feito com rigor do ponto de vista do pensamento, se a atividade é determinada por um problema. Não se faz porque existe. Eu não posso dizer que a formação é importante. Aliás, eu nunca ouvi ninguém dizer que a formação não era importante. Eu já vi, foi muita gente, na altura em que é para fazer, assim, agora não. Que são coisas distintas. Portanto, se a formação é uma atividade, tem que ser determinada por um problema. Tem que ir resolver qualquer coisa que é para justificar o retorno. E ser o tal investimento. Problema ou oportunidade? Depois também podemos aclarar essa coisa. Problema ou oportunidade são irmãos. Só que um é mais novo que o outro. É uma questão de calendário. O quarto princípio é que, se é um problema, a formação não resolve qualquer problema. E agora aparece, não sei se será novidade, mas é preciso coragem para defender e praticar isto. A formação resolve exclusivamente, eu sublinho, exclusivamente problemas de competência. E, portanto, também é bom que os agentes ligados à formação, quem concebe, os formadores, os diretores de recursos humanos, também tenham isto presente. Porque é comum dizer assim, o que é que o ESC há a fazer uma formação para motivar as pessoas? Um churrasco faz isto melhor. Cuidado com estas coisas. Nós, quando temos, quando o combustível falta no automóvel, não é para fazer uma lavagem daquelas premium, que ele passa a andar. Portanto, isto tem que ser dirigido aos problemas. Por último, e só para terminar esta parte dos princípios estruturantes, há uma coisa que também não nos podemos esquecer, embora isto custe e às vezes seja pouco simpático dizer. É que, numa organização, numa empresa, o cliente da formação não é a pessoa que vai à formação. É a empresa. E às vezes isto cria aqui umas alterações e umas descaracterizações muito grandes. É preciso que apresente que esta lógica da formação vai uma pessoa, duas ou três, ou as que forem todas, mas no sentido do desenvolvimento, aliás, como vimos aqui na primeira parte, do desenvolvimento do contexto de trabalho, da empresa e, em escala, da região e do país. O cliente é a organização e a empresa e não a pessoa. Se tivéssemos em conta estes cinco princípios estruturantes, que são o quadro de referência para a formação, nós temos depois, quando há, ou não se usa este quadro, ou se desvirtua, nós temos aqui atropelos e descaracterizadores, que vão dar a esta coisa depois do diagnóstico e depois da avaliação. Então, começa logo, há duas mais uma tipos de desvios. Dois estruturantes, que é no ato do desenho e concepção, e no ato da avaliação, e um resultante que eu vou deixar para o fim, que é para ter menos tempo e sair mais de pressa. Os dois estruturantes têm a ver com o desenho. Por exemplo, como é que se chega ao desenho da formação? Aquilo que... quais são as apostas formativas? Eu não sei se está aqui, atrás de mim, uma coisa da colada. Não sei se alguma vez viram isto na rua. Passaram por uma coisa desta. Vocês conhecem este formato? Alguém conhece? Quem? No desenho da formação, aquilo que se chama o diagnóstico, não se faz diagnóstico da formação. Faz-se diagnóstico da organização. E dentro do diagnóstico da organização, depois é que se vão ver. os problemas que são de competência, que são aqueles que são resolvidos pela formação. Eu ainda ontem estava num restaurante, e lembrei-me desta coisa. Um restaurante muito interessante, foi indicado pelo Mário Martins, tinha que ver bem. E, portanto, sentei-me, comecei a jantar. Se eu fosse um técnico de talheres de plástico, eu, ao fim de cinco minutos, tinha detectado uma necessidade de talheres de plástico naquele restaurante. Sim, estes restaurantes não têm talheres de plástico. Falta aqui talheres de plástico. Mas não quer dizer que eu não tenha pedido o bem e os talheres tinham sido perfeitos. Não sei se me estou a fazer entender. Esta coisa das necessidades de formação, cria aquilo que se chama em ciência o viés confirmatório, que é, eu vou descobrir aquilo que quero descobrir. Isto, muitas vezes, leva a isto. E então, nesta tal carência de formação, que eu até me custo a falar disto, mas é uma expressão muito usada. Nas carências de formação, temos também cinco tipos de asneira. A primeira é que, ao perguntar-se às pessoas e não fazer o diagnóstico, isto é uma metodologia de diagnósticos ou uma organização. É uma metodologia chamada árvore de problemas. Quando se pergunta às pessoas o que é que querem, quais são as necessidades, e vocês aqui conhecem, eu posso-vos dar alguns exemplos, se calhar nem acreditam, mas também devem conhecer. O que é que querem, nós corremos aqui em cinco erros crassos. Primeiro é que nós só temos necessidade daquilo que conhecemos. Nunca ninguém tem necessidade do que não conhece. Portanto, está logo enviazado. O segundo é o chamado efeito menu. E há muitas organizações que passam uma lista de cursos, que é a pessoa pôr uma cruzinha. Primeira opção e segunda opção. O efeito menu é uma coisa incrível, que é, eu estou cheio de fome, entro num restaurante e passo a ter fome, do que está na lista, exclusivamente. Portanto, não posso ter fome de mais nada. Isto é outro enviazamento incrível. O terceiro é o do martelo, o efeito martelo. Porque é, aquelas coisas que fazem mais barulho, nós estamos em casa, está o vizinho a dar umas marteladas, e nós vamos assim, tem obras em casa, pode não ser, pode ser só marteladas. E também há coisas que martelam tanto, que nós dizemos assim, eu tenho a necessidade disto. Eu peço desculpa, não quero falar estes sete habilidades, mas o famoso coaching entra aqui. Claramente. Claramente. O quarto defeito desta coisa do levantamento de carências de formação tem a ver com a marca, aquilo que dá distinção. Um programa de alta direção de estratégia. Ah, eu quero isto. Isto ainda tem medalha no fim. E, portanto, são estas distruções que, ao perguntar isto às pessoas, depois isto vai dar origem ao tal plano de formação, e que depois, no fim, quando vamos avaliar, temos o outro desvio, que é, isto não dá para avaliar coisa nenhuma, ou dá para avaliar muito pouco, exceto, se quem lá esteve gostou. e normalmente gosta. E não sei se por vingança, ou se por um lado de solidariedade, diz sempre assim, isto era bom, era para os outros que não vieram. Não sei, também não sei. Este tipo de coisas, este tipo de coisas, não sei se é informa, ou é informado, por um perfil de oferta formativa, que também, do olho aberto, já viu como é que isto funciona, e então já formata as coisas. E então nós temos, se fizerem, eu desafio-vos a fazerem este exercício, que eu já fiz várias vezes, vamos ver os manuais de oferta das entidades privadas, e todo o tipo, que oferecem informação, e eu chamo-lhe o Missal, que é, tudo oferece o mesmo. O segundo efeito, eu chamo-lhe o Centro Comercial, que é, tudo oferece o mesmo, mas o Lealtec muda. Portanto, são as mesmas lojas, mas são em sítios diferentes. É a mesma coisa. Depois temos outro efeito deste perfil de oferta, que é o do, eu chamo-lhe o Glutão, que é, a pessoa diz que tem um problema para resolver, que é de muitas reclamações, e a oferta diz assim, isto é uma questão ligada à PNL, não com o PNL, porque é o que tem para dar, e é isso que vai. E depois, ainda temos um outro efeito, se calhar menos visível, quem anda mais por dentro disto, apercebe-se, que é aquilo que a oferta faz, que é chamar os boys com os nomes. Portanto, como já tenho uma quadrilha, ou já tenho uma equipa de gente para aqui, portanto, tem que arranjar a colocação esta gente, e, portanto, enfia. Isto acontece com frequência. Na avaliação, que é o segundo impacto disto, na avaliação, também temos, ora, se eu faço um diagnóstico, isto é um diagnóstico de uma entidade que tem 24 elementos. Tem aqui 110 post-its, 110 problemas. Problemas de todo tipo, que estão articulados em termos de causa e efeito. Há uns que têm um avental, que são os chamados problemas terminais, que são estes que vão determinar o plano de medidas, o quadro de medidas. Podem ter medidas formativas e medidas não formativas. As formativas são só para os problemas de competência. E é a partir daqui, e depois disto validado com a organização, então é que se define um plano de intervenção que pode conter ou não intervenções formativas. E isto depois mede-se com facilidade a nível de, quando termina as tarefas, as atividades, e o impacto e o impacto. Há dois, há um O e um E. Há o impacto e há o impacto. São duas medidas a ter em conta na formação e noutras coisas. Ora, como não há, normalmente isto não é feito para que a formação não decorre de um diagnóstico da organização, aquela velha máxima que toda a gente conhece do pensar global para agir localmente. Como não há isto, depois a avaliação fica reduzida a quê? A chamada avaliação visceral, que é, gostou, o café estava quentinho, a sala tinha qualidade e eu não sei quanto, sim. E outra coisa, que é, também já foi aqui falado, que é a taxa de execução. Portanto, nós entendemos por avaliação dizer que 90% das pessoas frequentaram não sei quantos, mesmo que tenham estado a dormir ou que não tenham aprendido coisa nenhuma. Mas se frequentarem, se faça taxa de execução e entra e joga. Estas são as duas, depois posso lhes dar, por exemplo, eu fico admirado porque é que se vai à formação, a organização paga, a entidade paga, e depois, no regresso, não é feito um quadro de exigências, por exemplo, não é atualizado o portfólio de exigências a nível da competência desse colaborador. Não é exigido à pessoa que vai à formação, às pessoas com a formação, que façam uma sessão de apresentação na sua equipa dizendo aquilo que aprenderam. Por exemplo, não é exigido que a pessoa que sai da formação identifique uma área de intervenção na sua equipa e na sua empresa ou organização para um projeto de melhoria para mudar, seja o que for. não é exigido. É apenas perguntado na melhor das hipóteses se correu bem e se gostou. E se faltou duas ou três vezes. Foi o empresário ou o diretor que disse falando tal, está na formação? Não vai chamá-lo. Não, mas é que começou ontem e é hoje e depois amanhã. Não vai de manhã, vai à tarde, apanha à tarde, depois tem a ver com a terceira, vamos falar sobre isso. Uma experiência muito engraçada que vi numa empresa com quem colabora, uma empresa muito pequena, de uma área muito específica, tinha uma coisa fantástica que eram os ATMs de competências, não sei se já ouviram falar, daquelas caixas tipo multibanco, em que tinha uma coisa, e eu quando fui lá visitar aquilo, uma coisa espantosa. E isto sim, isto é um bom aproveitamento da formação. Eu vi aquelas caixas distribuídas ali no armazém, na parte técnica, e depois perguntei à senhora, que me estava a acompanhar, pode sentir aqui muitas caixas multibanco, você é a malta? A malta levanta muito durante o trabalho, e ela disse-me, pode vir aqui que eu vou explicar o que é isto. E então, o que é que tinham? Porque ele é uma área muito específica, fazem moldes, e então dizia assim, eu estou a trabalhar, e por exemplo, e quero fazer um orçamento para um pedido específico que eu não conheça, eu vou à ATM e ponho lá a competência, cálculo de orçamento para plásticos XO, e saio-me logo a lista com as fotografias das pessoas que têm aquela competência. portanto, eu telefono, vou ter com elas e elas resolvem a ter. Isto é uma coisa espantosa, isto não é uma multinacional, é uma empresa de 30 pessoas. É uma coisa espantosa. Falei-lhes de dificuldades ou desvios na área do desenho, desvios na área da avaliação, e agora falei-lhes numa, estas duas são estruturantes e a outra é resultante, e eu esta não podia deixar de falar, porque senão não dormia hoje. que é o que tem a ver depois com a própria intervenção formativa e o trabalho de formadores. Eu não me posso deixar de falar, que é uma coisa que me arreliar a pele já há muitos anos. Que é, nós continuamos a ter, o formador ou a formadora ou a equipa de formadores é chamada, e depois vai estruturar as coisas em termos de temas, assunto, disciplina, áreas, material, documentação e equipamento. É uma coisa, portanto, são autênticos mestres de sala. E depois, a pessoa pergunta assim, então, e porquê que, eu tenho que ter dificuldades, ontem estive numa empresa, em ferramenta, lá fazer um trabalho com a parte da administração e cheguei e estava aquilo tudo montado, peço os batizados, agora está na formação, mas aparece aquilo, é para a cerimónia, já tem lá, tem a fritadeira, é fritadeira, o videoprojetor, tem aquelas coisas todas. E eu cheguei lá, não se importa, vamos tirar isto daqui, vamos puxar isto. Não quero isto, não, não vamos trabalhar. Mas não é formação? Sim, formação é ação, não é para mexer, não é para deslumbrar, para deslumbrar, ficou em casa, e a malta manda isto pelo correio, agora é por e-mail, este tipo de situações continuam a existir. E eu pergunto porquê que nós continuamos a ter formadores a serem credenciados por um modelo pederógico. Não percebo isto. Quando os destinatários estão adultos, não entendo isto. Se por acaso acontecesse, espero bem que não, se por acaso acontecesse aqui alguma catástrofe, alguma catéria ao teto, e vocês eram todos encaminhados para pediatria, vocês ficavam assim, é mesmo para aqui que eu quero ver. E então, porquê que temos um modelo pedagógico na formação? Porquê que ainda temos coisas que dão para rir lá fora? Obrigado. Coisas que dão para rir lá fora, quando eu recebo hoje de entidades com marca no país, recebo, colaboro com eles, em que o plano, e o plano já está bem escrito lá, método demonstrativo, não sei, o que é isto? Isto é a Idade Média, não? Ainda está lá. Portanto, enquanto tivermos isto, claro que vamos ter depois o empresário e a empresária a dizer aquilo que eu comecei a dizer, que é, nunca encontrei ninguém que dissesse que a formação não era importante, mas essas mesmas pessoas são aquelas, quando ela começa, que lhe pregam todas as facadas possíveis de imaginar. Porquê? E eles têm razão. E atenção, não são eles que estão errados e nós é que estamos certos. Eles têm razão. Dizem-me assim, são três prejuízos em simultâneo. Pago, a pessoa não está a produzir e ainda vai para a formação, quando bem, isto está na mesma, fica na mesma, às vezes ainda pior porque resmunga mais. Se isto está, se estamos na era da conexão, se isto está desconectado, é natural que quem tem decisões nisto, mesmo com aquela obrigação das 35 horas, ponha o pé atrás, assim, há coisas mais importantes a fazer. E o perigo, eu fui sempre educado e fui sempre, treinei sempre esta ideia de que quando se aponta o dedo a alguém, eu prefiro ficar a olhar para os três que ficam a apontar para mim. Portanto, isto tem sempre a ver com aquilo que nós fazemos mal feito. E portanto, quem está ligado à formação, se quer que os outros tenham uma representação diferente da formação, isto exige que nós também mudemos a nossa prática e a forma de fazer quer no desenho com sessão e começar a colar e, por exemplo, quando me perguntam faz levantamento de escrarenças de formação? Não, não tenho. Não sei nem sei como é que alguém pode fazer isto, mas está bem. Faço o diagnóstico. Nós temos que conectar a formação como atividade à organização e não um conjunto de coisas que nós temos a dizer que isto é que é bom, isto é para tomar que é bom, toma um, sai logo, estou à hora de almoço e já não lhe dou nada. Portanto, ligar isto depois em termos do impacto ou em termos da avaliação, claro, temos que ver isto no desempenho, no contexto de trabalho e na organização. Estes são os três níveis de avaliação. E isto exige também uma reformatação do modelo de formação do formador e uma reviravolta ou uma tambalhota, se quiserem para ser mais nítido, ao nível das práticas formativas. E agora, é que é engraçado que nós pegamos muito na moda, mas depois a prática nem sempre acompanha. Eu fiquei maravilhado a ouvir hoje dizer que quando queremos fazer vingar alguma coisa dizemos em inglês, normalmente. Mas não sei se sabem que ao nível da investigação na área da aprendizagem e na área da andragogia, que é a formação de adultos, nós, Portugal, somos pioneiros nisto. Somos pioneiros nisto. Temos três nomes à cabeça que são os grandes pensadores desta coisa. Temos, por exemplo, já agora deixo só para terminar, quem tiver curiosidade, de uma pessoa ligada à universidade, que curiosamente não é conhecido com o seu nome de professor universitário, mas é conhecido com o nome do compositor de canções, professor Romulo Carvalho, que tem um livro magnífico que se chama, na primeira versão, A Física para o Pouco. E tem um prefácio lindíssimo e é das obras mais interessantes ao nível da aprendizagem. Portanto, estamos interessados na aprendizagem e não no ensino, então precisamos de reformatar aqui muita coisa. A começar por quem intervém diretamente na formação, por causa dos formadores e das entidades que desenham os programas da formação. E de uma vez por todas era bom que aparecesse formação andragógica de formadores. Muito obrigado por estar à disposição. Obrigado, João Leite. Ainda faltam dois minutos, portanto, podemos estar dois minutos a aplaudir de pé porque eu acho que seria absolutamente merecido. Momento fantástico de stand-up formativo. ficaram aqui algumas provocações eu não sei se é muito seguro depois sair quando for para casa porque esta coisa do coaching PNL houve aqui algumas coisas que é ótimo porque o debate certamente pode ser muito interessante mas eu registrei aliás fiquei fã da sua apresentação leva-la comigo mas registrei especialmente a questão do problemas ou oportunidade problemas e oportunidade são irmãos achei especialmente interessante e portanto se calhar vamos explorar isso daqui um bocadinho. Bom, portanto vamos então dar continuidade Luís a responsabilidade agora é brutal Luís Monteiro recordo que é diretor de recursos humanos e sustentabilidade da moto em agil e portanto agora a palavra é tua. Obrigado. Bom dia a todos é com enorme prazer que eu estou aqui hoje uma palavra de agradecimento especial aqui ao Mário Martins pela amabilidade do convite obrigado Pedro de facto a responsabilidade é muito grande depois desta fantástica apresentação aqui do João Leite só daves nota que para mim é uma satisfação enorme estar aqui eu formei-me nesta casa já dei aqui aulas e hoje tenho a felicidade de estar aqui para partilhar aqui um bocadinho convosco aquilo que tem sido trajetória e o trabalho que tem vindo a desenvolver no contexto do grupo Moda em Geo e portanto de uma forma geral eu vou-vos dar um bocadinho aquilo que é o contexto hoje desta organização que é eminentemente de educação internacional e depois abordar como é que nós num exercício de reflexão estratégica para o qual eu fui desafiado o ano passado quando assumi a função da direção corporativa neste grupo nós temos vindo a traçar em matéria de gestão do capital humano e onde é que o conceito da aprendizagem se insere nesta estratégia de valorização daquele que é genuinamente o nosso ativo mais importante que são as pessoas dar-vos aqui nota do que é hoje o grupo de uma forma geral portanto nós estamos essencialmente distribuídos em mais de 20 mercados continuamente temos 3 polos geográficos fundamentais que é a Europa América Latina e África a nossa vocação como vos referi do grupo é eminentemente internacional nós costumamos dizer então de brincadeira que nós internacionalizámos para Portugal uma vez que a origem da Motengil foi em Angola e portanto todo o exercício de internacionalização ao contrário daquilo que foi a matriz normal das empresas portuguesas foi já digamos da base de África para a Europa e temos continuado permanentemente a fazer a expansão geográfica do grupo hoje nós temos mais de 200 empresas trabalhamos em várias áreas de negócio nós somos eminentemente um grupo de soluções de engenharia temos uma área muito forte que é aquela que provavelmente nos é mais reconhecida que é na área da engenharia temos uma área cada vez mais preeminente também que é na área do ambiente e serviços nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto organização verde digamos assim nós só para terem uma ideia nós temos através da nossa área do ambiente temos dois veículos fundamentais que é a SUMA faz toda a recolha dos sistemas municipais daquilo que são resíduos daquilo que hoje falamos da economia da economia circular e temos a EGF que foi um projeto fantástico de integração de uma empresa de matriz pública para um ambiente de governance portanto de natureza privada e que integrámos há cerca de dois anos e temos estado a fazer um trabalho essencialmente de M&A portanto de integração de todo o trabalho de promoção digamos de uma cultura de uma organização que foi pública durante mais de 30 anos e que hoje está inserida num grupo privado internacional nós temos também para vos dar aqui uma ideia nós somos considerados top 30 do ranking europeu dos maiores grupos económicos ligados à área da engenharia somos considerados no top 100 das empresas mundiais e somos líderes nacionais em todas as atividades que desenvolvemos temos também uma área muito forte na área dos serviços onde temos veículos para essa matéria como é o caso da Mavia como é o caso da Viveiras que são empresas que prestam serviços na área de manutenção da arquitetura paisagista entre um conjunto de outras atividades que temos no nosso portfólio do ponto de vista de pessoas e é um bocadinho nessa qualidade que estou aqui hoje nós temos mais de 29 mil pessoas concretamente temos 29 mil e 800 pessoas a trabalhar em todo o mundo temos mais de 30 nacionalidades isto é verdadeiramente um melting pot do ponto de vista da diversidade temos uma digamos uma média uma faixa etária apesar de tudo bastante equilibrada muito fruto daquilo que é a atividade que desenvolvemos em África e na América Latina e só para terem uma ideia nós temos em permanência mais de 1200 quadros em mobilidade internacional e portanto são quadros que verdadeiramente fortalecem e sustentam muito daquilo que é a nossa atividade expansionista que temos vindo a encetar a nível mundial como é que a função de RH se posicionou particularmente desde o ano passado numa procura de alavancagem do seu papel para ser verdadeiramente um suporte na tomada de decisão e portanto um agente fundamental um parceiro fundamental do negócio nós traçámos há um ano quando eu tive o desafio de assumir esta direção uma estratégia de podermos ter aquilo que nós chamamos eu não vou dizer employee life cycle que são os on-late que censuram o ciclo de vida do colaborador e que assenta basicamente no princípio de que temos cada vez mais que reforçar a nossa capacidade de atrair e isso implica uma noção muito clara não é de atrairmos todas as pessoas é de atrairmos as pessoas que têm um conjunto muito específico de características que permitem acomodar o tipo de desafios o tipo de dinâmica o tipo de lógica de negócio que está associada ao grupo e que é muito particular e portanto nós temos vindo a fazer um investimento enorme vou já partilhar convosco algumas ideias sobre os nossos programas de atração que estão aqui todos eles conceptualizados na lógica do me da Motengil portanto o learn me o start me que eu vou já partilhar algumas ideias sobre isso temos uma lógica que é fundamental para nós nós temos de uma forma geral nas organizações há um grande investimento na atração ou em alguns casos quando há um grande investimento na atração de pessoas por vezes descura-se depois de todo um trabalho que é aquilo que nós chamamos o employee experience a experiência do colaborador e que visa essencialmente garantir que aquilo que nós de uma forma geral aquilo que é a proposta de valor que nós apresentamos às pessoas que se cumpre depois no dia a dia só para terem uma ideia há organizações em termos de benchmarking que têm qualquer coisa como 20% de taxa de abandono depois dos 6 primeiros meses ou seja todo o investimento que nós temos do ponto de vista da atração é basicamente não recuperado pela capacidade de retermos essas pessoas sobretudo numa primeira fase de integração e que devia constituir a fase de namoro quando as pessoas estão a entrar na organização portanto nesse sentido nós estamos posicionados para pensar muito aquilo que é o nosso programa Welcome que é como é que nós vamos acolher como é que nós vamos integrar e como é que nós vamos suportar aquilo que é a primeira experiência de integração das pessoas em contexto real de trabalho temos o Academy que é por excelência o programa que eu vou aqui dedicar mais algum tempo durante a nossa sessão desta manhã que é a nossa academia de aprendizagem e que tem toda uma lógica que eu vou adiante explicar o MoveMe que é o nosso programa de mobilidade internacional e o MoveMe tem digamos o condão de ser todo um conjunto sistematizado digamos de processos e de práticas que visam nós termos todo um trabalho desde o momento em que nós selecionamos as pessoas que as preparamos que as acompanhamos e portanto é um trabalho que nós temos vindo a construir de uma forma muito empenhada porque é de facto um pilar muito importante na nossa atividade de negócio o Performing que é tudo o que tem a ver com o desenvolvimento da performance da sua otimização de potencial nós temos vindo a alargar recentemente o nosso processo de avaliação e de gestão do desenvolvimento das pessoas a nível mundial e o mérito que é o nosso programa de reconhecimento ou seja não basta nós desenvolvermos pessoas não basta nós procurarmos potenciales nós temos de ter um cuidado muito especial na maneira como retemos os melhores e portanto a este nível nós temos também um conjunto de práticas que visam a ligação do reconhecimento com a performance com o potencial o cuidado preventivo que temos nomeadamente através de um programa que está subintegrado neste programa do mérito que é o exit que é sempre que nós registramos efetivamente uma saída é nós a calcularmos preventivamente que aprendemos e que temos organização a aprender com aquilo que são os padrões de saída que vamos encontrando para podermos introduzir um conjunto de melhorias no ciclo e reforçar basicamente estes laços mas temos aqui três pilares que suportam toda esta estratégia uma delas é algo que nós falamos muito e que nem sempre muitas vezes traduz-se mais num buzzword do que propriamente numa atividade que é o People Analytics nós aqui estamos a desenvolver um cuidado muito especial na analítica porque é a analítica que nos permite sermos mais responsivos ou seja nós procuramos através de toda a nossa plataforma de Analytics garantir que vamos percebendo um conjunto de padrões ou seja qual é o tempo médio em que as pessoas estão em mobilidade e que aguentam estar em mobilidade qual é o tempo médio que eu demoro a fazer a rotação de alguém para eu conseguir três meses antes começar a preparar o reforço dessas mesmas equipas ou seja a lógica do People Analytics na maneira como nós o concebemos é para servir de base preditiva para a função RH conseguir antecipar-se àquilo que é um potencial problema que vem a acontecer imediatamente a seguir depois temos um pilar fundamental e este é um ponto de um investimento enorme que nós temos vindo a fazer desde há dois anos e que eu tenho a enorme felicidade de liderar desde 2015 aqui nós somos a primeira empresa aqui em Portugal a investir numa solução cloud internacional de gestão de talento e é aquilo que nós temos usado como liderança daquilo que é a nossa estratégia para a transformação digital só para vos dar uma ideia nós num ano desde o ano passado até hoje nós quintuplicamos o número de colaboradores inseridos na nossa plataforma digital é esta plataforma talento que nós estamos a utilizar para veicular e fazer o scale up tudo o que são processos de capital humano por caso contrário como devem imaginar em organizações que são do ponto de vista de maturidade completamente distintas e com níveis de presença e de deslocalização geográfica enormes nós trabalhamos remotamente em permanência com equipas nós deslocamos com muita frequência é impossível nós conseguimos escalar uma estratégia de capital humano sem termos de facto uma ferramenta crista da onda em termos tecnológicos nós estamos a trabalhar nesse sentido e que é alimentado através de uma série de iniciativas de lógica colaborativa de comunicação de engagement portanto para os nossos colaboradores e finalmente o motivo que é a nossa estratégia digamos de auscultação daquilo que são os nossos índices de felicidade nós percebermos o estado de satisfação dos nossos colaboradores o que é que os motiva que expectativas têm benchmarking entre empresas benchmarking com os mercados onde nós competimos para conseguimos cada vez mais ter informação que nos permita reforçar a nossa fasquia e estarmos à altura daquilo que é o ambiente internacional que é esse onde nós efetivamente competimos hoje enquanto organização o LearnMe e de uma forma muito breve para irmos ao Academy e o StartMe são duas iniciativas que só para vos dar uma ideia nos últimos seis meses nós alavancámos mais de 200 oportunidades para jovens com várias organizações nacionais e internacionais uma grande rede de colaboração com as universidades nacionais nós ainda temos em Portugal uma base extraordinária de recrutamento por via das universidades para a contratação de pessoas e que é reconhecida internacionalmente em mercados exigentes por exemplo como a Irlanda e o Reino Unido que reconhecem no talento nacional um conjunto de assets para desenvolverem lá a sua atividade e portanto estes são dois programas que nós lançamos desde há um ano atrás e que foram e no qual os jovens foram distribuídos portanto pelos vários mercados internacionais nós temos mais de 200 jovens em frequência de programas de estágio e que são ligados através de uma série de networks que nos permitem um contato permanente com estes jovens todas estas plataformas são ferramentas que nós utilizamos para manter toda uma dialética e toda uma constante comunicação com jovens que estão espalhados por todo o mundo e são jovens que estão em projetos muitas vezes em zonas recónditas da África ou da América Latina portanto sentem aqui uma base de contato permanente de follow-up e de proximidade e é dessa forma que nós de alguma maneira vamos cumprindo e vamos propriamente perceber e estar próximos daquilo que é a atividade que as nossas pessoas desenvolvem falando aqui do nosso projeto da academia e do papel da academia no centro da nossa estratégia de valorização ela essencialmente e eu partilho e só para vos dar nota a fazer aqui uma declaração de interesse não houve nenhuma partilha prévia entre mim e o João Leite daqui foram os conceitos que o João Leite abordou e eu no entanto vou reforçar uns quantos mais uma vez provavelmente sendo redundante mas mais vale ser redundante do que o MIS e portanto na forma como nós concebemos a nossa academia nós temos dois pilares fundamentais que tiveram na GENES da nossa academia que é nós não queremos ter uma academia que seja indiferenciada nós não queremos ter uma academia que seja o menu nós queremos ter uma academia que conte essencialmente com uma base que é todo o know-how acumulado que nós temos de uma organização que tem mais de 70 anos de história nós temos quadros de uma senhoridade enorme quer ao nível da experiência quer ao nível da idade quer a todos os níveis e portanto não faz sentido nenhum e essa foi a base da partida da nossa reflexão do que queríamos que fosse a nossa academia para nós podermos contar com as nossas pessoas primeiro e no centro daquilo que é a transmissão e a transferência de conhecimentos e de aprendizagem depois uma lógica também que é ela tem que incidir sobre aquilo que é core do negócio e a função da RH tem que ter o condão de não ser um fornecedor de menu de formação efetivamente a função da RH tem que ter o condão de perceber de uma forma perfeitamente clara aquilo que são as dores que nós estamos a sentir do ponto de vista do negócio e estar a esse nível para conseguir entregar aquilo que de facto é a fonte de problemas que nós vamos identificando na nossa matriz de competências e portanto nesse sentido incidir sobre aquilo que é a nossa cadeia de valor e conseguir estruturar programas a esse nível nós estamos por exemplo para vos dar uma ideia numa das academias que temos da área financeira nós trabalhamos com conceitos relacionados com garantias bancárias com seguro de caução com riscos cambiais toda esta informação é informação que me imaginam que não é tipicamente não faz parte daquilo que eu aprendi aqui nesta escola por exemplo em termos de GRH mas é aquilo que eu tenho que aprender hoje na nossa atividade para conseguir ter um diálogo e estar próximo daquilo que e ser entendido pelos meus interlocutores e eles conseguirem entender que nós estamos a perceber efetivamente aquilo que são as preocupações de negócio e depois naturalmente tentarmos ter aqui um equilíbrio saudável entre nós queremos pôr as nossas pessoas no centro mas queremos também ter digamos a frescura de pensamento de ouvirmos aquilo que melhor se faz no mundo e portanto nós tentamos ter aqui um equilíbrio entre o breast of breed que temos o breast of breed que temos quer internamente no grupo quer externamente naquilo que é o que melhor se faz na área de competência que queremos desenvolver e depois três aspectos que têm a ver com três princípios na construção deste diagnóstico e desta concepção da academia que é em primeiro todo o desenho é para ser colaborativo nós não queremos ser nós a pensar e depois alguém a participar nós queremos que esse pensamento seja conjunto nós envolvemos logo as pessoas como vos vou mostrar na genes e na feitura da academia todo um trabalho de learn by doing eu reconheço-me revejo-me totalmente naquele conceito da fritadeira e do data show etc nós queremos pôr as pessoas a trabalhar em conceitos que eles sintam que têm a ver com o seu dia a dia e na nossa atividade isso é particularmente mais importante porque nós somos uma empresa de carizzo industrial as pessoas no seu dia a dia não estão na frescura do ar-condicionado estão em contexto de projeto estão em contexto de obra estão em fábrica estão em ambiente industrial e nós temos que conseguir do ponto de vista do projeto de aprendizagem replicar esse tipo de ambiente porque é isso que faz com que aquilo que nós ali estamos a desenvolver e a discutir esteja mais próximo daquilo que é a realidade percebida pelas pessoas e depois a lógica da partilha de conhecimento nós muitas vezes quando somos atraídos pelo tipo de formação clássica na realidade nós temos um guru que se senta diante das pessoas e que fala mas na realidade tanto daquilo que se está ali a dizer nós já temos no grupo de participantes de formação e tampouco se partilha portanto todo o conceito da academia é ela se gerar e promover por excelência a partilha das pessoas que são participantes nessa mesma ação e subordinado ao tema queremos ser reconhecidos como uma escola e portanto toda esta lógica está embranhada no espírito daquilo que é a academia isto é o conceito daquilo que é a nossa cadeia de valor nós temos uma série de atividades core de negócio nas quais estamos a procurar desenvolver academias específicas para o desenvolvimento destas competências aquilo a que nós chamamos as nossas core competências em um concreto eu vou incidir particularmente o trabalho que vos vou partilhar naquilo que nós chamamos o physical planning que é tudo o que tem a ver com a gestão de projeto o grupo que é um grupo que trabalha eminentemente numa ótica de projeto e portanto cada projeto é um projeto único e é um projeto singular e nós vamos ter uma grande capacidade de ir aprendendo depois ter as lições aprendidas a cada projeto que fazemos e transferindo essas lições aprendidas para novos projetos que são por natureza muitas vezes radicalmente diferentes não há prototipagem é muito difícil haver prototipagem numa atividade de engenharia e portanto esta é uma das academias que temos dedicada temos também uma academia na área do contract negotiation que é tudo o que tem a ver com a gestão contratual e a negociação de projetos de engenharia que também estamos a desenvolver embora nos próximos minutos eu vou a desenvolver essencialmente a lógica do physical planning e depois temos aqui todo um conjunto de know-how de indústria que é na área da engenharia vamos a breve trecho começar a desenvolver e portanto isto é vertical ou seja nós aqui enquanto que aqui estamos a desenvolver competências que são transversais a todas as áreas de negócio do grupo nós aqui estamos a incidir sobre aquilo que é o específico de cada indústria o específico da indústria de engenharia vamos desenvolver uma academia específica da indústria da área do ambiente e depois nas áreas de serviços também temos como propósito vir a desenvolver um conjunto de academias também para as nossas áreas de serviços para as nossas empresas de serviços como é que foi desenvolvido basicamente todo o conceito de diagnóstico e de concepção desta academia o primeiro ponto foi nós tivemos sensivelmente desde o ano passado os primeiros seis meses foi todo um trabalho de diagnóstico interno focos grupos entrevistas com business experts nestas várias áreas para nós conseguimos mapear aquele conhecimento que tínhamos na organização quem é que são as pessoas que verdadeiramente são mais capazes e mais sabedoras em relação a esta matéria e que culminou num workshop de reflexão estratégica que teve como condão nós sistematizarmos tudo aquilo que tinha resultado do nosso diagnóstico e termos com a alta direção do grupo com a responsabilidade pela área da programação e do planeamento de projetos podermos ter o patrocínio dessas pessoas para o caminho que queríamos ali traçar desde aqui nós não fazemos se quiserem uma prova de conceito ou fazemos um conceito digamos que depois unilateralmente e por decreto nós procuramos entregar à organização é um trabalho colaborativo como bem como é que isto surge na sua concepção e como é que nós basicamente só para partilhar aqui convosco algumas metodologias que nós utilizamos isto é o conceito de um learning map onde nós na prática juntamos administração e diretores de topo da organização todos eles têm uma estrutura de uma sessão onde são por natureza e por desenho são participantes e intervenientes e a ideia é construirmos toda uma visão associada com aquilo que é a reflexão estratégica que nós estamos a fazer por exemplo tendências na área da engenharia a nível mundial e aqui nós tivemos um keynote speaker internacional muito conhecedor da matéria para de alguma maneira fomentar o brainstorming nesta matéria todo um trabalho que é muito promovido pela equipa de suporte portanto toda a concepção deste projeto e que é interna ao grupo e que tem muito a ver com a aplicação de novas tecnologias em quick surveys inquéritos muito rápidos que permitam sondar a opinião das pessoas perceber onde é que nós temos os nossos problemas onde é que consideram que devem ser as nossas áreas de ação e as atividades a desenvolver em conceito de aprendizagem todas elas depois fazem parte da reflexão que nós utilizamos o chegarmos a um mapa que nos diz em traços gerais quais são as ideias-chave que nós estamos aqui a discutir e que resulta essencialmente num plano de ação esta foi a base para a construção da academia dos programas de trabalho e do planeamento físico e que dá origem depois a um primeiro plano que é a sensibilização dos agentes ou seja nós vamos começar a transportar para as várias regiões estes conceitos estes novos conceitos estas novas tendências de aprendizagem no ramo portanto de como é que podemos ser mais eficientes na forma como planeamos e como projetamos e preparamos as obras portanto como veem o âmbito foi absolutamente gigantesco nós já cumprimos a Europa nós já cumprimos a África estamos neste momento a finalizar aqui a fase do rol alto a nível da América Latina isto é o ambiente que nós projetámos do ponto de vista da academia como veem não há aqui nenhuma fritadeira a ideia de uma forma geral só para terem uma ideia é nós mimetizamos tipicamente aquilo que é um projeto numa área da engenharia onde o primeiro desafio que nós colocamos às pessoas é terem que construir uma casa isso é feito através de uma metodologia em lei as pessoas têm que chegar à construção de uma casa nas quais é dada informação extremamente assimétrica do ponto de vista da informação é isso que nós lidamos no dia a dia nós não temos as variáveis todas portanto temos que decidir com base a informação que é muitas vezes muito exígua e muito limitada e às vezes inclusivamente incorreta e portanto a ideia é a simulação de um caso de um projeto de construção típico como nós desenvolvemos para conseguirmos depois a partir daí num tempo determinado chegar a um conjunto de conclusões e perceber então como é que nós introduzimos um conjunto de técnicas sofisticadas de planeamento e de projeto depois só para terem aqui uma ideia nós introduzimos numa segunda fase destes workshops de awareness que já temos vindo a desenvolver e tudo isto são imagens reais do projeto que temos estado a desenvolver onde começamos a introduzir um sistema em particular que é o sistema que estamos aqui a adotar no âmbito deste projeto para podermos identificar então se conseguimos alavancar melhorias face àquilo que foi efetivamente identificado seguindo muitas vezes aquilo que é a nossa base de referência nesta metodologia que é o ciclo PDCA se pensarem nós investimos imenso tempo a pensar até mais do que aquilo que às vezes dizemos na realidade nós demoramos muito tempo a pensar e exercemos imenso tempo a executar e raramente fazemos o adjust raramente fazemos o control às vezes fazemos mas raramente fazemos o adjust ou seja o que é que nós ajustamos depois de termos executado para conseguimos verdadeiramente perceber se aquilo que planeámos foi bem executado se aquilo que foi executado foi bem executado e se aquilo que estamos a controlar é aquilo que nós queremos efetivamente controlar este mapa que nós vos mostramos aqui é uma réplica obviamente em ambiente de simulação em sala daquilo que são indicadores core da nossa atividade produtiva nós mimetizámos isto são dados concretos do resultado das várias sessões fizemos já dezenas sessões a este nível onde procurámos avaliar o tempo de execução portanto sem a metodologia as equipas demoraram 15 a 30 minutos de se fazer a casa tiveram uma produtividade de 4,4 peças por cada minuto que se pensarem em nada 4 peças de leque por minuto é uma coisa que se eu desafiar o meu filho que tem 2 anos a fazer ele provavelmente consegue cumprir em melhor tempo e que tem a ver com o que? com a confusão com o caos que se gera e com a ausência de um sistema de coordenação e de planeamento pensado o resultado médio medido em performance financeira portanto tivemos um prejuízo de 490 milhões de euros e com uma sinistralidade ainda significativa e vejam agora o contraponto para a avaliação da eficácia deste sistema depois do rollout das sessões fazemos também tipicamente a avaliação da reação ou seja a qualidade percebida pelas pessoas e portanto isto são os resultados dessa mesma avaliação com uma particular incidência que é perceber se as pessoas estão a seponsarizar os agentes que vão ser eles próprios os agentes da mudança se eles estão a ter o buy-in se eles estão a comprar o novo sistema para vir a implementar e portanto aqui já avaliamos se as pessoas estariam interessadas em replicar em transferir estes conceitos para o ambiente real e mesmo terminando esta é a fase em que nós nos encontramos já decidida a nível do grupo nós vamos levar todo este conceito agora com o ambiente real e portanto o próximo passo do ponto de vista da avaliação da transferência é nós contextualizarmos esta lógica em ambiente efetivo do projeto e termos um projeto real com clientes reais com fornecedores reais com subcontratantes reais tudo isso a funcionarem já com a introdução destas novas metodologias e estamos neste momento na fase de definir quais são os pilotos que vamos fazer e em que geografias a equipa interna que vamos selecionar e a escolha dos agentes de mudança para levarmos agora aquilo que tínhamos vindo a fazer em sala para o ambiente real muito obrigado aqui pelo pela vossa atenção muito obrigado Luís Montano de facto que caso tão interessante também três notas que registrei da tua comunicação a ideia de partilha a importância da partilha do conhecimento interno a ideia de empresa ser uma escola o que é que isso seja também é um tema giro e a questão da metodologia dos learning maps que eu também que eu sou fã também e que acho que são muito poderosos bom mas depois destes comentários vamos então abrir aqui as hostilidades para a intervenção do público depois destas duas comunicações riquíssimas e lançava já o desafio quem é que quer fazer a segunda pergunta normalmente a primeira ninguém quer fazer não é? vamos então à segunda pergunta então voltamos à primeira temos ali uma candidata muito bem ainda bem que ligaram as luzes porque isto ah ouvimos perfeitamente não? olha afinal não ouvimos é para a gravação pronto já percebimos eu tenho que desafiar o doutor João Leite porque eu sou da administração pública tenho formação académica diga-nos só o seu nome gostávamos muito de saber quem é Andes? sim formação académica em economia portanto eu tenho que dizer isto porque também tenho que comentar a última intervenção eu a refeci acalmei porque efetivamente temos aqui um sistema uma unidade um microsistema com o devido respeito de sucesso com eficácia e eficiência certo? decorrente da intervenção do doutor João Leite sendo da administração pública ligada ao Ministério da Educação há uma questão que me persegue há muitos anos e o doutor pôs o dedo na frida da situação que ouvimos há muitos anos há que mudar é preciso mudar a situação que caracterizou perfeitamente que tem a ver com a pessoa vai fazer a formação que é um pro forma é obrigada a fazer mas no fundo sai de lá não tem o efeito multiplicador eu tenho que falar no efeito multiplicador como economista que sou tem que o falar e não tem esse efeito multiplicador eu diria por isso é que não temos evolução mas há um problema gravíssimo de fundo que se arrasta o sistema não evolui porque existem responsáveis que não deixam evoluir se não o fizeram que credibilidade é que essas pessoas me podem dar a mim para passarem a ter um desempenho diferente daquele que não conseguiram ter é por isso que eu pergunto ao doutor como é que é possível virar-se eu não iria falar em termos de paradigma porque eu também já estou um bocadinho cansado eu estou ali no IE e já estou um pouco cansado em relação a estarmos só a falar que é a mudança de paradigma é um facto real há que alterar tal e qual como o doutor caracterizou aí muito bem mas com quem quem é que vai fazer essa mudança os operacionais mais não podem fazer isso é uma pergunta para um milhão de dólares não é? vamos então ouvir não penso que os doutores podem ser a resposta mas um comentário certamente não sei se fui clara foi foi obrigado eu já se eu já se eu eu vou usar o modelo o modelo escolar que é não estudei para essa não estudei para responder essa pergunta não quero fazer outra mas tem um comentário isto parece um debate da televisão daqueles os comentadores mas tem algum comentário a fazer aquilo que foi dito não tenho não tenho não é a resposta mas um comentário tenho um comentário que há uma coisa que a história e pelo menos as pessoas que estão atentas hoje fala-se muito desta questão de eu não sou não sou não tenho contributos para dar em função dos diplomas que tenho este é um primeiro caso que neste momento me dá susto a muita gente mas e há uma coisa que para os mais atentos a história nos tem dito que é as revoluções as grandes revoluções foram sempre feitas de baixo para cima e de dentro para fora é muito bem vamos vamos então para uma segunda uma segunda pergunta havia um quem é que se levantou primeiro foi aqui Augusto ali aquele senhor olá aquele senhor diga quem é bom dia Luís de Matos antes de mais parabéns pelas brilhantes intervenções que fizeram e muito oportunas e eu passava aproveitava o ponto de uma das empresas ser uma empresa claramente industrial e que pela natureza dos seus trabalhos a última coisa que possivelmente nos vem à mente é o novo tema que não é novo do digital e da grande transformação que o mundo todo está a ter e que quando olhamos para as áreas empresariais industriais mais profundas às vezes não ligamos mas a verdade e saberá melhor do que eu é que hoje em dia desde os projetos complexos desde as negociações desde os processos de compras desde tudo começamos a ter coisas daquelas com sistemas de inteligência artificial por cima que desempenham de uma forma mais rápida mais precisa mais barata as funções que tipicamente estamos habituados a ver serem desempenhadas por seres humanos desde funções de pensamento desde funções cognitivas a funções de mera operação no terreno o que é que as empresas estão a fazer para preparar a sua força de trabalho para esta realidade que não é futura é uma realidade já de hoje e se pensarmos em termos de meia geração vai cobrir uma percentagem absolutamente astronómica das nossas funções criando outras segunda questão muito relacionada com isto sim mas elas estão muito relacionadas tem a ver com as áreas de recursos humanos o que é que as áreas de recursos humanos estão a fazer ou podem fazer no sentido de liderarem todo um processo de incremento da literacia digital das suas organizações e com isto liderarem e em parceria com as áreas tecnológicas em parceria com as áreas de ensino todo o desenvolvimento de uma literacia digital das populações muito obrigado obrigado Luís a pergunta de um Luís para um outro Luís resposta sobre o digital e GRH não é disso tudo uma nota obrigado pelo comentário a estratégia de transformação digital tem sido provavelmente um dos temas onde eu tenho dedicado mais tempo na minha ação porque eu considero que é digamos é o modus operandi do futuro e portanto nós temos que conseguir preparar esse mesmo é ferramenta de futuro e portanto nós não vamos conseguir desenvolver pessoas e organizações com este nível de dispersão como é o caso do grupo possivelmente será até execuível numa empresa localizada e com um quadro pessoal relativamente pequeno mas não é possível como organização de natureza internacional e portanto dispersa portanto esse é um tema que tenho dedicado imenso tempo só para vos dar aqui uma ideia nós temos em muitas das nossas organizações uma taxa de info inclusão que não chega aos 20% e este é exatamente o tipo de trabalho que nós temos vindo a pressionar a cada implementação do digital nas organizações que é fazermos o turnaround desta tendência e deste paradigma nós temos já casos de pessoas e a trabalhar com organizações e pessoas que têm níveis de qualificação muito baixos onde dedicamos lógicas de aprendizagem eu não pude trazer aqui esse tipo de exemplos porque aqui combinado com o Mário Martins o tema das academias mas temos um projeto muito concreto na área do digital que passa por um equilíbrio muito virtuoso que é o digital não é o caminho para as pessoas passarem a ter relações impessoais etc é exatamente o contrário e sobretudo em organizações que têm uma matriz industrial como é o nosso caso aquilo que nós temos a fazer é que grande parte do sucesso da nossa estratégia de transformação digital tem a ver com a formação de proximidade que nós estamos a dar às pessoas muitas delas são pessoas que não têm um posto de trabalho físico não têm um computador não tinham até então um acesso de endereço eletrónico e portanto toda a aprendizagem toda a formação que fazemos nesse contexto é uma formação learn by doing onde as pessoas têm que passar a adquirir esse tipo de ferramentas e onde nós monitorizamos o tipo de participação e o tipo de utilização que estas pessoas fazem e os casos de sucesso que temos tido são absolutamente esmagadores e eu devo dizer que até a mim me impressionam porque em muitos casos nós lidamos sempre com aquele asceticismo que é muita gente entender que nós não vamos conseguir fazer essa alteração de paradigma porque quando nós vemos operadores indiferenciados como é o caso que nós temos na nossa atividade o Pedro Ramos seguramente estará também no grupo onde trabalha nós de partida eu próprio eu diria que eu quase foi mais por idealismo que eu pressionei este tipo de transformação na organização do que propriamente por acreditar que isto seria 100% bem sucedido mas é absolutamente incrível a quantidade de situações que nós temos vindo a identificar onde as pessoas aderem com muito mais facilidade do que aquela que nós pensamos quer pela faixa etária que às vezes é digamos um preconceito eu tenho visto colaboradores nossos na faixa dos 60 anos de idade etc a aderirem de uma forma absolutamente fascinante a tecnologia e o fazem de uma forma absolutamente bem sucedida e tenho tido pessoas com baixas qualificações que aderem também de uma forma altamente bem sucedida e com todo o entusiasmo que isso depois também gera do ponto de vista de qualificação na questão das equipas de recursos humanos rapidamente nós estamos a fazer basicamente a reconfiguração das equipas de recursos humanos ou seja o digital vai implicar essencialmente uma coisa que é no final nós vamos continuar a ter provavelmente a mesma quantidade de trabalho vamos a ter uma natureza e uma configuração de trabalho que é diferente nós estamos a transferir uma atividade que é iminentemente transacional nas equipas de recursos humanos e para passarmos a incluir todo um conjunto de novas ferramentas e de novos conceitos do ponto de vista de trabalho que são muito mais ligados com análise com a tomada de decisão e muito menos com trabalhos de rotina e trabalhos de natureza administrativa esse também é um dos corolários do digital muito bem Luís ótimo isto é malta de recursos humanos fala que se farta não é? vamos dar entrada aqui ao nosso apresentador de serviço Vasco Trico vai apresentar uma coisa que já está aqui a trepidar atrás de mim temos aqui uma guerra entre verde e vermelho não sei se isto tem alguma coisa a ver com o fim de semana passado mas está certamente altamente influenciado aqui pelos discursos que tivemos pelas apresentações que tivemos anteriormente força Vasco não vamos fazer paralelos já perceberam o que é que está a passar porque já temos 131 participantes é para votarem vão a www.menti.com usam o código agora é um código diferente do meu painel 605631 e votam dão a sua opinião é muito simples escolhem qual é a mais indicada quer os que estão aqui quer aqueles que nos estão a seguir através da internet estamos a transmitir como já sabem também e estamos a ter uma participação muito interessante que dá motivos para comentar muito bem mas o Vasco antes de mais isto devia ser www.naumenti.com se não isto pode pode estar completamente ao contrário mas é um bom um bom modo para lançarmos aqui este comentário ó João o que é que acha disto é que para que a formação seja eficaz no seio da organização seria fundamental meu amigo há bocadinho já disse que tem que se fazer o diagnóstico da organização e não da formação mas esquecendo esse que já falou os outros todos aqui temos o catálogo deste lado com 1% ainda há 1% que acha que o catálogo resulta portanto não convenceu toda a gente ouvir a opinião das pessoas da organização sobre o que precisam em termos de formação portanto vamos lá falar com a malta para perceber o que é que eles e você também há bocadinho criticou um bocadinho isto não é? e que resultasse de um diagnóstico necessidades de formação enfim um comentário a estes resultados vamos lá ver se a gente inverte isto até porque eu gosto mais de ver ok? bom bom fico contente se isto reproduzir de facto não a intenção do momento mas a prática do futuro eu fico todo contente porque passa por aqui e eu até me atrevi a dizer uma coisa que essa então é que não vão perdoar para o resto da vida que é eu admito que um departamento ou um técnico de recursos humanos que for altamente competente a grande missão dele é entravar a formação não é pôr a formação a funcionar portanto só deixar haver formação quando é para resolver problemas de competência e nunca deixar quando nos servimos ou alguém serve da formação para tapar outros buracos que depois chega ao fim afinal não deu resultado e depois na avaliação isto vai dar origem àquela coisa que lá vamos nós medir coisas que não têm a ver com a eficácia nem a eficiência nem a coisa nenhuma para lembrar sempre aquela história daquela pessoa que saiu às quatro da manhã de um mar qualquer e depois estava assim olhar para o chão lá procurando qualquer coisa não tinha um posto de iluminação e apareceu um agente da polícia e disse eu posso ajudar se perdeu alguma coisa mas eu perdi a chave do carro e foi aqui e disse não foi lá em baixo mas aqui é que eu tenho um posto de iluminação que é-se melhor nós na formação temos indicadores fabulosos mas podem não estar a medir o cor ou o sede da questão muito bem obrigado Luís muito rapidamente tu utilizas metodologias de learning maps que servem exatamente para ouvir as pessoas da organização portanto vamos lá puxar para o verde sem associações clubísticas eu diria que o vermelho e o verde eu acho que eles estão muito associados um ao outro eu não vejo que seja possível nós fazermos o diagnóstico sem ouvir as pessoas acho que temos que ouvir inteligentemente as pessoas e portanto aí todo o cuidado foram temas que o João Leite mencionou do viés confirmatório nós às vezes queremos ouvir aquilo que queremos ouvir e não ouvir aquilo que pessoas têm para nos dizer outro detalhe também que eu acho que é muito relevante que nós temos em atenção que é nós procuramos proteger o problema e resulta de uma forma mais eficaz e menos esgotante do ponto de vista do exercício que temos que fazer e que tem que ser célebre também caso contrário perdo temporalidade que é nós procurarmos a boa prática nós muitas vezes estamos concentrados a identificar problemas e não estamos a identificar boas práticas que temos dentro da organização que podem servir de exemplo e de referência para nós corrigirmos os problemas que temos muito bem enquanto o Vasco para a segunda a segunda parte para a segunda pergunta vamos ouvir mais uma pergunta aqui da assistência bem, isto está-me a correr bem estou a ser um sucesso como moderador já viram este dinamismo aqui à frente vamos lá até para eu me virar um bocadinho tenho que estar de costas aqui para este canto bom dia só um segundinho só um segundinho e digam-nos só quem é gostávamos muito de conhecer bom dia chamo-me Sofia Duarte a minha formação de base é na área da matemática e sou formadora já há alguns anos nessa área gostaria de saber se poderia haver a possibilidade de haver abertura por empresas neste caso pela Motengil para pessoas licenciadas na área como eu da matemática podemos ir assistir a algumas sessões para depois quando chegamos ou à formação ou até mesmo às escolas levarmos a matemática de outra forma ou seja com uma aprendizagem também na nossa parte de como é que na prática podemos ver a matemática a funcionar para depois transmitir-nos também aos outros porque muitas das vezes aquilo que nós ouvimos dos mais novos àqueles que têm mais idade mesmo na formação é para que é que isto serve e muitas das vezes a dificuldade está aí de mostrar para que é que a matemática serve se não poderia haver essa possibilidade de haver essa interação mesmo que fosse até através das ferramentas digitais Muito bem obrigado pela pergunta até porque falaste em People Analytics há bocadinho eu acho que tem tudo a ver com isto Absolutamente Sintético Nós temos muitas felicitações como imaginam do ponto de vista de organizações grupos de organizações associações etc nós aquilo que tentamos fazer até para termos alguma capacidade de resposta porque ao contrário é muito difícil nós tentamos localizar um conjunto de um conjunto de grupos padronizados digamos assim onde temos aquilo a que chamamos o First Employee Experience nós temos vindo a fazer isso por exemplo esta semana a próxima semana aliás nós vamos estar a receber uma escola internacional e aquilo que vamos procurar fazer com essa escola internacional é naquilo que é a experiência que vão ter na visita que vão fazer ao nosso grupo nós vamos tentar dar um conjunto de flavors de muitas destas metodologias esta que eu mostrei aqui da construção da casa etc é já um programa que nós estamos a adaptar em modo light tem naturalmente contornos a ideia é sobretudo dar a experiência portanto e a percepção de como é que nós trabalhamos estes conceitos portanto fazemos no fundo uma adotamos no fundo um programa muito específico e muito mais light onde estas entidades externas estamos a falar do colégio internacional estamos a falar de universidades estamos a falar de jovens em frequência universitária tudo isto nós fazemos tentamos é fazer de uma forma programada portanto eu diria que há toda a receptividade e depois podemos falar um bocadinho depois no final e eventualmente muito bem vamos passar então à segunda pergunta do painel e agora sim já estamos perante o fim de semana passado depois a guerra entre vermelho e verde mas no final ganha o azul parece que sim a opinião sobre a eficácia desta transferência da formação parece que não há muitas dúvidas a maior parte das organizações não sabe como medir o impacto da formação no desempenho das pessoas no contexto do trabalho e da organização enfim as outras opções há algumas pessoas que acham que as metodologias são ineficazes e desfocadas ao fim e ao cabo pode ser uma das razões para não conseguirem para não saberem medir não é? muito bem obrigado Vasco e eu lançava exatamente este comentário então as empresas oh Luís agora vou começar por ti nós as empresas não sabemos medir o impacto da formação andamos há anos a falar da avaliação do impacto da formação avaliação do impacto no final não sabemos medir ainda hoje 2018 esse é provavelmente o principal obstáculo Pedro eu acho que o facto de nós fazermos isto há tantos anos levou a que cristalizássemos um conjunto de preconceitos sobre o tema da formação que depois há pouca frescura ou há pouca agilidade para nós conseguirmos mudar a maneira como pensamos eu acho absolutamente fundamental que o ponto de partida seja ao contrário seja ao reverse nós temos que começar por pensar qual é que é o impacto que precisamos de ter não é aquilo que queremos é aquilo que precisamos de ter do ponto de vista das competências das capacidades que temos de conseguir mobilizar e melhorar e depois desenhar todo o ciclo digamos de formação pensando nesse retorno digamos ajusante andar ao contrário andar ao contrário ou seja toda a forma como nós concebemos este projeto da academia que eu partilhei convosco foi para ele ter impacto na linha de resultado esse é o objetivo da organização é conseguir ser uma organização produtiva porque ao ser uma organização produtiva está a entregar soluções de qualidade e que são sustentáveis do ponto de vista da construção está a entregar soluções que são soluções rentáveis naturalmente para o acionista como é evidente e portanto essa linha de resultado é absolutamente determinante para nós conseguirmos perceber qual é o tipo de atividades que temos que desenvolver do ponto de vista de filosofia de aprendizagem para chegar digamos a esse retorno e o João o que é que acha de não sabemos medir o impacto ainda hoje da formação qual é o dedinho da sua luva estranha à exceção do azul discordo completamente daquele resultado por uma razão muito simples não é verdade que as empresas não saibam medir eu o que colocava era aquilo de outra forma as empresas não têm o que medir que é diferente porque eu só posso medir um resultado quando tenho indicadores de partida e se eu não tiver os problemas não tiver os problemas oportunidades e se não tiver indicadores de partida eu nunca posso medir eu não sei se emagreci se não pesei antes basicamente é isso quer dizer e se eu não tenho esta situação atual bem definida e caracterizada em termos de indicadores como é que eu sei que cheguei à situação desejada por isso é que eu não me peso bom temos connosco um convidado que é o Joaquim Sapateiro pedia ao Joaquim que pegasse aí no seu microfone e subisse o nosso palco penso que é mais simpático que todos olhamos para si o Joaquim Sapateiro foi eleito o ano passado formador do ano 2017 parabéns já vai quase um ano mas parabéns é formado em eletrónica e telecomunicações na marinha de guerra portuguesa que medo e está ligado à Atec onde é formador e gostava que exatamente o que temos aqui desde o início da sessão nos acompanha aqui este equipamento todo explique-nos lá ou Joaquim já que eu tenho aqui a jeito afinal isto é para quê o que é que é isto bom como alguém já disse aqui neste palco para haver formação e a Atec é uma academia a academia de formação tem que haver a ação e nós trouxemos aqui as nossas fritadeiras não trouxemos a fritadeira mas trouxemos o microondas portanto este aqui o primeiro é o microondas isto é o microondas já evoluído não é preciso pôr alimentos lá dentro é mesmo que faz-se alimentos portanto é a nossa evolução bom agora mais a sério portanto a Atec é uma academia de formação também como foi dito aqui para haver formação para haver qualidade tem que haver investimento e nós efetivamente na Atec fazemos investimento nomeadamente equipamentos o retorno para haver investimento tem que haver retorno o retorno às 6 da manhã já foi dado aqui quando nomeadamente a Navigator escolheu a Atec como academia de formação como parceiro esse é o retorno isto é o retorno do nosso investimento bom o que é que nós temos aqui nomeadamente aqui temos uma maquete muito rapidamente não queremos chegar a especialistas não mas eu também não vou dar uma aula aqui porque isto é a aula custa caro isto portanto é uma maquete que simula nomeadamente está para simular peças podemos ter uma peça metálica e uma peça por exemplo plástico e ela vai selecionar para onde vai a peça metálica para onde vai a peça plástica é apenas um exemplo aqui temos o robô eu penso que o robô toda a gente conhece o robô sabe porque é que serve um robô nomeadamente este aqui é o robô cuca que serve para os nossos formantes treinarem e praticarem todas as atividades de formação a nível da robótica aqui temos uma máquina que é usada em instrumentação nomeadamente na parte do controle industrial em que temos aqui uma simulação de dois tanques onde podemos ter ou água ou outro líquido qualquer num dos tanques e partilhar com outro no fim de contas para usar numa empresa tudo coisas fantásticas para termos em casa tudo coisas fantásticas por fim aqui o nosso microondas portanto neste caso concreto ele não funciona com microondas mas sim como o painel de uma máquina de CNC pode ser usada quer no torno quer no apresador nós da Atec estes simuladores estão nas salas onde nós supostamente estamos teóricas não com as fritadeiras eu também sou totalmente contra as fritadeiras e contra a formação em PowerPoint acho que isto já passou à história mas e o que os fumantes treinam praticam aqui e depois este painel é rigorosamente igual àquilo que nós temos nas nossas máquinas exatamente o que acabou de dizer passou à história gostei dessa expressão o tema deste congresso é transformação não é? sim acha que as apostas formativas que estão neste momento a fazer nas empresas são em linha com esse com essa necessidade de transformação ou ainda estamos a fazer mais do mesmo? quer que eu diga a verdade? claro bom efetivamente o caminho ninguém tem dúvidas que é a transformação que diz isto muita gente agarrada ali um bocado ao medo ao receio eu indoço muitos formadores se calhar aqui na sala estão alguns que pensam assim que é que controlam a sala de formação há formadores que dizem eu controlo a sala de formação eu controlo os meus formantes quando na verdade não controlam nada porque não conseguem controlar o pensamento deles mas efetivamente é difícil a situação de conforto e temos que ir para a transformação as empresas querem cada vez mais técnicos especializados não é fácil e o que nós temos que fazer é isso é passar para as ideologias passar para uma ação em que temos que pensar que o fundamental é o formando o foco é o formando é ele que tem que aprender e é ele que tem que estar cada vez mais integrado eu gostei daquilo que eu ouvi falar em relação ao Motengil quando diz que integrava que ouvia as pessoas e aqui é a mesma coisa nós na formação temos que ouvir os formantes temos que escutar os formantes como é que se faz isso quando se tem que cumprir requisitos da DGERT da qualidade dos requisitos legais e ainda assim ter um foco na tal transformação das pessoas e dos processos mandaram-me perguntar isto não fui eu que me inventaram mas eu vou responder eu uso muitas vezes isso para me desculpar quando não consigo dar formação então uso essa desculpa mas isso é apenas uma desculpa porque não temos que estar a agarrar esses quesitos é natural que temos aqui uma parte burocrática que é importante e que temos que cumprir mas acima de tudo continuo e nós temos que pensar sempre na questão da transformação e temos que pensar sempre que o objetivo é cada vez mais formar técnicos competentes que é isso que todas as empresas procuram e por isso que não são as próprias academias Obrigado Joaquim ganham um prémio que é a possibilidade de fazer uma pergunta aqui ao nosso painel Bom eu vou fazer uma pergunta e vou ser um bocado malzinho Sai de cena Não, não mas eu vou já eu saio atrás dele eu saio atrás dele vou fazer uma pergunta e que servirá para muita gente que está aqui nesta sala quando nós chegamos a uma sala e temos estes segmentos todos temos uma administração uma direcção que investiu e comprou isto e nós e são bonitos até porque tivemos a cor tivemos o cuidado de expor aqui estrategicamente e dizemos assim epá tanto equipamento olha para agora para os formantes que me apareceram à frente o que é que nós fazemos? Pode repetir Vamos imaginar é o formador chega-me à sala tem todo isto equipamento e depois diga-se olha olha para os formantes que me apareceram à frente não estão interessados tive azar com os formantes que me apareceram à frente tive cromos estes cromos tive cromos que me apareceram à frente é os formantes não querem saber tiveram azar com o formador tiveram azar com os formantes que me apareceram à frente o que é que eu faço? Estou à hora errada num sítio mais ou menos mas isso é olho? O que é que se faz? É muito simples eu continuo com uma máxima que não largo nem por nada que é quando um formador pegando o caso do formador foi a pergunta quando um formador descreve azar com os formantes foram formantes que vão usar com aquele formador? portanto que grande caderneta de cromos não é? mas podes ser por lá para as lideranças também exatamente também pode Luís também remesma eu aqui uso a máxima da Toyota é de 1950 quando o formando não aprendeu foi porque o formador não ensinou muito bem ótimo assim é que eu gosto de respostas simples ainda temos 5 minutos para últimas perguntas finais quem é que gostava de perguntar? há ali uma senhora perguntadeira ali ali o microfone terceira fila aí está está a chegar diga-nos só quem é sim bom dia Graça Madeira Misericórdia de Lisboa vamos dizer um pouco mais alto Graça Madeira Costa Misericórdia de Lisboa Misericórdia de Lisboa Lisboa eu queria ter feito a pergunta há mais tempo atrás agora se calhar está um bocadinho descontextualizada mas tem que rever com a primeira comunicação em que o doutor em que falou da importância do diagnóstico organizacional e não das carências de formação o que se passa é que um diagnóstico organizacional exige que essa competência seja dada às unidades de formação aos departamentos de formação seja o que for das instituições gostava que comentasse isso porque o que eu penso é que a maior parte das unidades de formação estão a um nível hierárquico relativamente baixo numa instituição uma das razões pela qual não lhe é atribuída essas competências portanto não sei o que é que tem a comentar sobre isto como é que isso pode ser feito numa organização como é que pode ser feito esse diagnóstico organizacional deixe-me só clarificar se é a ligação entre o levantamento de necessidade o diagnóstico organizacional e a estratégia da própria organização é isso? se são os técnicos de formação que vão fazer o diagnóstico organizacional como é que vê a hipótese da administração conceder esse poder a um técnico de formação ok? porque eles não estão a nível da definição da estratégia ok comentário não é obrigatório ser feito pelos técnicos de formação é obrigatório ser feito por gente competente na área que saiba a gente buscar problemas e fazer uma usar uma metodologia qualquer diagnóstico eu uso esta porque tem três grandes vantagens é esquemática aliás são as duas únicas metodologias de diagnóstico que há esquemáticas que é esta e o Ishikawa que até os japoneses já nem utilizam já arrumaram esta é que se mantém tem outra vantagem que é eu uso isto à semelhança do que eu referia uso isto ouvindo as pessoas uma a uma uma a uma sejam 50 200 ou 300 e portanto tem aqui o outro critério que é da participação porque o desenvolvimento não se faz às pessoas faz-se com as pessoas e o terceiro tem outro critério importantíssimo que é o da transparência da mesma maneira que eu fixei aqui de maneira que não leçam lá ponho na parede de maneira que leiam isto depois é devolvido às pessoas é validado e eu não conheço nenhuma organização que ponha fora pela janela fora ou que prescinda de uma possibilidade de ter um retrato uma fotografia riqueza extraordinária da sua organização portanto agora se é feito pelo técnico A B ou C eu não coloco tanto isto do lado das competências da outra missão eu coloco isto do lado da produtividade e do output do resultado e aquilo a expressão que utilizou há bocadinho muito interessante que é o diagnóstico não é da formação mas da organização e isto conecta é o tema do dia tínhamos mais um congresso para discutir isto uma pergunta para aí uma última ou uma penúltima se forem rápidos ali ali vamos lá força é que eu estou a gostar de estar aqui portanto vamos estar a tarde toda estou a brincar a organização é só para entreter enquanto chega ao microfone lá já chegou bom dia o meu nome é Cláudia Moura eu sou gestora de formação e de facto há certas há certas temáticas que têm sido aqui abordadas que também me arrepiam a pele porque são anos de trabalho árduo e de facto não é fácil formar dentro dos moldes que nós temos vindo a ser castrados ao longo dos anos fala-se em criatividade por parte dos formadores por parte das próprias organizações agora há aqui algo que é preciso ser falado nós comprámos aqui todos entre aspas a ideia de viva o catálogo nacional mas depois temos aqui grandes empresas representadas que fazem desenhos criativos à medida então isto parece uma anedota porque o nosso catálogo nacional é um catálogo de carros usados para o Zé Povinho comprar bem essa é uma provocação extraordinária ó Luís tu és a pessoa certa para responder isto ainda bem que eu não estou aqui como participante eu acho que nós não devemos institucionalizar demasiado o conceito da formação seja por via de um catálogo ou por via de técnicos com categorias próprias para fazer eu aqui revejo-me totalmente nesta expressão do João Leito ou seja nós temos que fazer isto com pessoas competentes e eu acho que há uma focação normal deste tipo de processos serem naturalmente alavancados por equipas de recursos humanos mas que não são eles os diagnosticadores digamos assim ou seja eu acho que a equipa que se envolve neste tipo de projetos tem que ser uma equipa essencialmente facilitadora do processo e por facilitação entenda-se falar com as pessoas que decidem falar com as pessoas que sabem falar com as pessoas que estão no dia a dia a resolver problemas na organização portanto eu acho que é esta combinação de uma participação colaborativa e alargada na organização que permite de facto que nós conseguimos endereçar aquilo que tem que ser feito na organização depois se isso depois se verte num catálogo se verte num menu quer dizer eu acho que isso depois são questões paralelas eu acho que a ideia tem que ser e eu não consigo conceber isto de outra forma nós temos que conseguir encontrar soluções customizadas para aquilo que são problemas específicos que nós encontramos e isso tem que ser feito através de um conjunto de metodologias participativas em que as pessoas se sintam envolvidas e saibamos envolver as pessoas certas inclusive utilizar o catálogo se calhar como base para derivar absolutamente depois todos os recursos que possamos utilizar como input digamos a essa reflexão seja um catálogo seja o trabalho digamos o track record da informação desenvolvida tudo isso naturalmente é um input digamos a esse processo de reflexão mas em que eu eu entendo pelo menos na lógica no modus operandi o papel é eminentemente facilitação e é esse digamos o nosso papel muito bem para finalizarmos mesmo eu faço o último desafio telegráfico o que é que nós queremos que eles levem para casa hoje disto qual é assim numa expressão o que é que nós achamos que eles devem levar na mochila eu eu deshabituevo a dar opiniões porque por uma razão muito simples é que para dar opinião basta estar vivo não dá trabalho nenhum e quanto menos a ser das coisas mais opiniões sobre elas e portanto eu apenas o meu desejo a expressão de desejo é que pelo menos quando estiverem a pensar no desenho da formação se conseguem ver aproveitando aqui este robô e usando uma tecnologia mais digital se quando estiverem a pensar no desenho da formação se estão a ver a conexão conecta onde? na organização onde é a empresa portanto eu fazendo isto que resultado é que isso vai ter para além disto porque se não for assim é onde isto encaixa Luís e tu muito rapidamente eu acho que nós temos cada vez mais que incluir conceitos transversais naquilo que nós fazemos ou seja eu não acho que haja uma carreira ou uma função de formação uma carreira ou uma função de recrutamento ou disto ou daquilo eu acho que há cada vez mais problemas globais há cada vez mais recursos que são transversais e portanto este tipo de projetos são projetos que implicam design marketing finanças gestão de projeto e tudo isso e todo esse conhecimento multidisciplinar eu acho que é aquilo que tem que ser pensado quando nós estamos a pensar um projeto desta natureza portanto eu diria que é isto que está de alguma forma incorporada em todo o conceito que eu aqui tentei partilhar hoje da academia portanto eu diria que era isso que eu desejaria que ovasse aqui da sessão muito bem muito bem porque estamos numa semana de Eurovisão 12 pontos para vocês os dois e para vocês também muito obrigado muito obrigado temos que agradecer também aos alunos da escola técnica profissional da moita que serviram o coffee break que tivemos há pouco e um agradecimento também aos jovens que estão a apoiar aqui na acreditação lá fora e aqui na sessão durante a sessão os jovens da escola de hotelaria e turismo de Lisboa e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma